Estou recebendo hoje aqui o Padre Armando da Paróquia Santo Antônio É isso né Padre, boa tarde, seja bem vindo Padre Exatamente, boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite para nós estarmos juntos E quero que todo mês eu vim aqui falar um pouquinho da palavra de Deus Porque eu falo assim, que inclusive o tema de hoje é sobre suicídio As pessoas que chegam muitas vezes nesse ponto aí É porque acho que Deus está muito longe né Padre Pois é, são vários fatores, são várias coisas Às vezes nós temos aí a pretensão de julgar as pessoas né Principalmente no momento de suicídio, no momento da depressão No momento da tristeza a ponto da pessoa tentar o suicídio A última coisa que a gente tem que pensar é o julgamento De olhar para aquela pessoa e tentar dizer não foi isso, foi aquilo, foi falta de Deus Querer uma resposta para aquilo que aconteceu né Querer assim, falar não, aconteceu isso, por isso que ela... Pois é, é o momento de amar, é o momento de abraçar, é o momento de acolher Em especial os familiares, quando a pessoa conseguiu o suicídio né Então, mais do que nunca, mas eu acho que o mais importante de tudo isso É a gente evitar o suicídio né Acho que é isso que a gente pode partilhar, pode conversar aqui hoje Existem vários sinais, a pessoa que está pensando no suicídio Normalmente ela acaba manifestando isso através de muitas maneiras né E nós conseguimos pelo menos orientá-la a procurar uma ajuda profissional E existe também o Centro de Valorização da Vida aqui no nosso país E o Centro de Valorização da Vida tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail Funciona 24 horas Então, são pessoas especialistas nesse assunto Para evitar que de fato aconteça o suicídio que eu acredito que é um ato desesperado e desesperador para todos nós Padre né, e o senhor sempre atendendo confissão, sempre né, estando presente com pessoas O que leva uma pessoa a cometer um suicídio? São muitos fatores, coisas que às vezes nós nem pensamos, coisas que às vezes nós nem imaginamos Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, mas é tão pequeno para a pessoa pensar no suicídio por causa disso? Tá bom, mas aquele é o mundo da pessoa Ela é uma pessoa, ela tem a sua história E ela precisa ser respeitada E se ela chegou ao ponto de pensar em suicídio Certamente é porque ela não estava conseguindo mais lidar com a situação A vida se tornou pesada demais para aquela pessoa Ela acaba cometendo, às vezes, coisinha pequena Às vezes coisas pequenas, para nós que olhamos de longe, não é verdade? Mas para quem está sentindo na pele, para quem está vivendo aquilo Nunca a gente pode dizer que é uma coisa pequena Às vezes a gente tenta resolver essa questão de suicídio Dizendo assim, ah, mas você tentou isso Mas olha quanta gente que está Tem que pegar a pessoa, levar no Amaral Carvalho Para ver o que é tristeza, para ver o que é sofrimento, para ver o que é dor Não é assim que resolve, não Não é dessa maneira Aquela pessoa está sentindo uma dor tão grande Quanto aquelas pessoas que estão nos hospitais E é por isso que ela precisa, acima de tudo, ser respeitada Ser amada, ser abraçada, ser acolhida naquele momento E padre, por que nem todas as pessoas conseguem, né? Estar ajudando a outra a sair do seu filho? Pois é, porque nós não estudamos para isso, né? É por isso que eu acredito que num primeiro momento Quando alguém nos procura dizendo que está pensando em se suicidar Isso dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho Num primeiro momento nós temos que acalmar a pessoa Mostrar o quanto ela é importante para nós Amarmos aquela pessoa Não adianta nós dizermos que é bobagem Não adianta nós dizermos que cachorro que late no norte Que quem quer faz de uma vez só Não é verdade Muitas vezes as pessoas que estão dizendo que vão se suicidar Elas já estão sinalizando algo que possivelmente vai acontecer E num segundo momento nós temos que convencer essas pessoas A procurar uma ajuda profissional Seja com psicólogos, seja com psiquiatras Mas para que elas consigam fazer um acompanhamento a longo prazo E conseguir encontrar uma qualidade de vida Uma mudança de vida para que ela viva tranquilamente E quais são os sintomas de alguém que pensa em cometer um suicídio? São os mais variados possíveis São os mais variados possíveis Bem diferente da área das exatas Quando dois mais dois são quatro E isso é inquestionável Na área das humanas nós temos muitas variações Muitas coisas diferentes De repente a pessoa que fica muito quieta Trancada dentro do quarto, calada A pessoa que já não consegue mais ver o brilho das flores A pessoa que não tem mais vontade de sair de casa A pessoa que não está feliz dentro de casa Mas também não quer encontrar a felicidade fora de casa Na verdade é porque a briga é interna A situação, o problema que ela está passando Que ela está tentando lutar Está dentro dela mesma Então isso é muito difícil É muito delicado E acima de tudo nós não somos juízes da vida das pessoas Nós precisamos ser advogados de defesa Precisamos nos abraçar, nos acolher Nos defender uns aos outros Então manifeste o amor que você sente pelas pessoas Fale para o seu filho, para a sua filha O quanto que você o ama Fale para os seus pais O quanto eles são importantes para você Porque amanhã pode ser tarde demais E qual é o papel da família? O papel da família é tudo, né? O papel da família é a base Infelizmente nós encontramos famílias Que já não mais se conversam Encontramos casais que construíram Paredes com blocos de gelo na parede de casa Eu falo que a pior coisa dentro de uma família É a gente emburrada, não é? O tristeza que é essa Ai, nem me fale O marido não fala com a mulher A mulher não fala com o marido O cachorro já não late O gato já não mia Os passareiros já não canta E se latir já apanha também Os filhos já vão nascendo tudo emburradinho Em uma casa dessa, não é verdade? Não, pelo amor de Deus A gente tem que ter uma família do diálogo É claro que na família é que a gente experimenta os arranca-rabo Porque é lá que as pessoas nos conhecem Mas é lá também que a gente tem que experimentar o perdão Não é verdade? Não é um absurdo, padre? Assim, às vezes dentro da família Ficar assim de semana sem se conversar Pois é, pois é Isso é falta de maturidade É sinal de que não cresceu Não amadureceu Quando a gente busca ter razão dentro da família A gente só vai ganhar o distanciamento Padre hoje aqui, tá, né? E aquilo que o senhor falava antes, né? Que quem fala de cometer esse ato assim muito complicado Ela avisa muitas vezes, sim Avisa, avisa sim Como eu disse, né? São muitas maneiras Existem as pessoas que sentem a tendência Sentem o desejo ao suicídio E não falam nada Existem as pessoas que falam Que sinalizam Então são diversas maneiras diferentes De lidar com os problemas da vida Mas acima de tudo Nós não devemos nunca Subestimar os problemas das outras pessoas Dizendo que elas são frágeis Dizendo que elas estão sendo fracas demais com a vida Algumas frases que às vezes nós usamos Que mais prejudicam do que ajudam as outras pessoas Ah, a vida é dura com quem é mole, etc, etc É o tipo de coisa que a gente não deve falar É o tipo de coisa que a gente não deve se expressar dessa maneira Não deve se expressar E nós estamos aqui gravando o programa Nós estamos ao vivo também no Facebook Ah, verdade? É, então a gente já vai orientar, né? O que fazer se você aí de casa está pensando em suicidar? O que a pessoa pode fazer? Pois é, procure uma ajuda profissional Partilhe, partilhe Se você sente esse desejo Partilhe Fale com alguém da sua casa Fale com o seu melhor amigo Com a sua melhor amiga Fale com o seu professor Com a sua professora Infelizmente tem crescido muito O número de pessoas com tendência ao suicídio De maneira especial Jovens e meninas Por que, padre? Pois é Jovens e meninas Pois é As meninas que estão na juventude São aquelas que hoje têm aumentado o índice Aumentado o número de tendência ao suicídio Por várias razões Por vários problemas Paixão Machismo, paixão, família Sentimentos Dificuldade para lidar com esses sentimentos Então, você que está nos assistindo Você que está conosco Você que já pensou Ou pensa nesse tipo de coisa Entre em contato com o centro de valorização da vida Procure um padre Um pastor Partilhe essa dor que você sente E com toda certeza Isso é até evangélico, não é? Quando nós dividimos a nossa cruz com outras pessoas O peso se torna muito mais leve E às vezes, né? Que nem a pessoa fala Ah, isso vai passar Às vezes não passa, não Pois é Às vezes nós precisamos sim De ajuda profissional Para que isso passe Para aumentar, né? Essa não é a vontade de Deus Para ninguém de nós Que ninguém de nós passe por esses problemas Por essas situações Jesus fala Eu vim para que todos tenham vida E vida em abundância Mas infelizmente A lógica da vida A lógica da natureza Não é capaz de separar os bons dos maus Portanto, todos nós estamos sujeitos A problemas A dificuldades na nossa vida A lógica da vida A lógica da natureza A lógica da vida